A Fernanda é prevenida. Já comprei o pernil, já comprei o que eu vou fazer, os ingredientes que eu vou fazer, as sobremesas, né? E já comprei também as frutas, o que eu vou usar eu já comprei. Pra evitar o tumulto, porque nos últimos dias é muito cheio, né? Mas, pelo que tudo indica, a maioria está deixando pra última hora. O açougue nesse supermercado do setor universitário está cheio, mas os clientes ainda não estão comprando as carnes da ceia de Natal. Só mesmo o básico pro almoço de hoje e pra Natal é mais na frente, esperando ver se dá uma melhorada nos preços, né? Das comidas típicas do Natal, o Carlos, por enquanto, levou um panetone, mas vai voltar no meio da semana pra fazer as outras compras. Hoje ainda está um pouco longe pra comprar coisas pro Natal. O setor de aves deste supermercado, por exemplo, também não tem muita movimentação, mas tem uma explicação pra isso. É porque no último final de semana, antes do Natal, as pessoas ainda não compram muitos produtos para a ceia. Isso porque elas preferem os dias de promoções que acontecem durante a semana. Aquele famoso dia da carne, das frutas e verduras. E falando em frutas e verduras, tem uma vantagem também de comprá-las mais perto da véspera do Natal. Nos dias de funcionamento da ceasa, elas são mais baratas e têm melhor qualidade. Contudo, eles ainda insistem em comprar nos dias da semana. Ele vai procurar a segunda-feira da ave, vai procurar a terça e quarta do hortifrute, a quinta-feira da carne, a sexta-feira da padaria, ele vai procurar o sábado do suíno. Tudo isso que antecede ao Natal pra aí sim fazer as suas compras. Nesta banca de frutas da Praça Tamandaré, o movimento também ainda está um pouco, digamos, tímido. Antes da pandemia, nesse período, a gente já tinha medido muita uva, muita fruta. Tá começando agora, essa semana, a expectativa é pra semana mesmo do Natal. A melancia, uma das frutas com maior reajuste, uma grandona assim, custa em média 40 a 50 reais. O abacaxi a 5 reais e a uva niágara estão mantendo os preços como os do ano passado. Essa caixa, com cachos menores e mais abertos, sai a 50 reais. E a de cachos mais fechados e maiores, a 90. E sabia que tem um segredinho pra uva não ficar caindo? Se ela tiver com um talinho verde, né, menos escuro, quanto menos escuro, melhor a uva, ela vai estar mais nova. Se ela já tiver com um talinho assim, sequinho, quer dizer que essa uva vai despencar mais fácil. E qual a vantagem dessa dica? Se você for consumir rápido, compensa comprar a caixa com os cachos com talos mais escuros, porque é mais barata. Agora, se é pra enfeitar a mesa ou vai comprar agora no começo da semana, priorize os mais verdes. E pra encontrar os melhores preços, isso vale pra tudo que vai nascer do Natal. É bom providenciar até na quarta-feira. Vai pegar um preço mais em conta e também um fluxo menor de pessoas.